Olá! Hoje nós vamos fazer um trabalho com o gabarito círculo gigante. Nós vamos fazer uma bolsinha pra colocar lápis, pode ser pra colocar maquiagem, mas a ideia é pra colocar lápis por causa do Volta às Aulas. Nós vamos precisar de um zíper, uma linha de bordar, dois tecidinhos combinando, aqui eu coloquei o feltro, mas pode ser a manta também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo é riscar. Esse gabarito, ele vai de 5 a 25 de diâmetro, e o meio dele é esse aqui, ó, esse daqui que é o meio dele. Nós não vamos usar o meio, nós vamos usar essa parte aqui, então, ela vai ficar ligeiramente oval. Então, vamos lá, ó, a gente centraliza aqui, pode até deixar uma beiradinha. Eu vou usar o gabarito todo, se você quiser fazer uma bolsa pequenininha, você usa parte dele, ó. Vou riscar aqui, lembrando que o meio dele seria esse. Riscar aqui, ó, toda em volta, tá vendo? Agora, eu venho pra cá, ó, se fosse o meio, eu centralizaria o meio aqui e continuaria riscando e ia fazer o círculo. Aqui não, aqui vai ser o oval. Ó, eu venho aqui, coloco exatamente onde eu risquei, ó, e continuo riscando aqui, ó. Aí, eu tenho o meu quase círculo aqui, nesse caso, que ele ficou ligeiramente oval. Eu venho aqui e coloco esta peça aqui. Essas duas eu posso cortar juntas. Então, aqui, ó, agora o que a gente faz? A gente vem aqui e prende, tá? Só pra ficar mais fácil pra você cortar. Prender aqui no meio, só pra ficar bem seguro. Agora, a gente vem com a tesourinha e vamos cortar em volta. Pode cortar em volta do círculo onde você riscou. Precisa deixar margem, nada, ó. Só cortar aqui no seu risco. Tá vendo? E esses gabaritos da Wicker About, hoje nós estamos com 17 gabaritos. Dá pra vocês fazerem muita coisa, bem legal. Usando a criatividade, a gente faz bastante coisa. E você encontra todos os gabaritos aqui na selga, tá? Os botões. Agora, nós vamos riscar o feltro. Ou a manta, tanto faz. Nós vamos trabalhar agora aqui com o feltro. Ó, mesma coisa. Risco aqui, ó. Centralizo aqui, ó. E continuo riscando, ó. Certo? Agora, aqui, eu vou tirar o meu risco. Porque eu preciso que o feltro fique pouquinha coisa menor do que o tecido. Então, eu vou tirar o risco, ó. Ele não vai aparecer. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos colocar o feltro. Então, o tecido que você quer por fora. Que eu usei esse tecido de menininha. Isso aqui se pode fazer pra menino também. Usa um tecido mais masculino, né? Tem com carrinho. Bem legal. E o que eu quero na parte de dentro. Agora, nós vamos trabalhar o meio que a gente riscou. Pra isso, eu vou prender aqui um bocadinho. Eu vou vir aqui. Vou fazer esse risco aqui, ó. Certo? Venho com o... Meu fecho. Vou ver o tamanho dele. Olha, eu centralizo aqui. Então, ele vai ficar, ó, mais ou menos aqui. Ó, aqui, né? E aqui. E aí, eu venho com isso aqui, ó. Com o próprio gabarito. Do ladinho da onde eu dei o risco. Bem próximo. E vou fazer um outro risquinho, ó. E vou fazer do outro lado também, ó. Ou seja, eu faço como se fosse um retângulozinho aqui. Bem estreitinho. Aí, aqui, agora, eu vou dobrar, ó. No meio. E vou fazer um piquezinho. Pode ser até no meio, pra ficar mais fácil, pra você não errar, né? Olha. Agora, eu venho aqui cortando, ó. No risco de fora. Ó. Tá vendo? Aqui, você pode até fazer um pouquinho menor da onde você marcou. Porque se você perceber que ele ficou pequeno, você tem como abrir. Mas se ficou... Se ficar grande, a gente até que tem como fechar. Mas é mais complicado, né? Olha, eu tô cortando aqui todos eles, ó. As duas partes. Tá vendo? Fazendo um buraco. Ó, como é que ficou. Tá vendo, vão? Olha. Certo? Então, o que que nós vamos fazer agora? A gente vai colocar o zíper aqui, ó. Aí, aqui que a gente mede, olha. Vamos ver se ficou do mesmo tamanho, se ficou menor. Eu cortei um pouquinho menor, pra mostrar pra vocês, como é que a gente tem que fazer, ó. Tá vendo? O zíper tá aqui assim. Então, eu preciso de aumentar um pouquinho. Eu venho aqui, ó. Ou de um lado ou do outro. Pra ele ficar um pouquinho fora também. É um efeito. Então, eu vou prender ele aqui com o meu alfinete. Eu vou prender ele todinho aqui, ó. Prender um pouquinho mais pra baixo. Aqui. Aqui é importante que fique bem pertinho. Por quê? Porque aqui você vai... Se colocar uma coisa pequena, assim, ele não cai, né? Moedinha, porque pode também. Ó, vamos prender ele todinho aqui, pra ele não sair do lugar. Aqui, quanto mais você prender, melhor pra você. Porque aí, você pode costurar e ele não vai sair do lugar. Porque aqui, a gente costura na mão. A gente não faz na máquina. Tá vendo como que ele fica? Olha, eu peguei essa linha. Essa daqui é até linha de vagonite. Mas, você pode pegar qualquer linha. De bordar. Uma linha de uma cor bonita, que combine. Eu gosto de colocar um pouquinho mais linha. Porque aqui, a emenda fica meio complicada. Olha, põe a linha em cima da agulha e segura. Com essa parte aqui, ó, tá vendo? Você vai fazer um, dois, três. Pega aqui e puxa. Ó. Pronto. Tá feito o nozinho, tá bom? Esse nó, nós vamos começar aqui do meio. Nós não vamos começar das pontas, pra fazer um acabamento bonito na ponta. Eu vou entrar por aqui, ó. Vou pegar só o tecido, ó. E vou subir. Certo? Agora, ó. Eu venho e vou fazer o ponto caseado, que todo mundo sabe fazer. Aqui é bem bonitinho. Agora, eu posso abrir o zíper, porque vai ficar mais fácil. Outra coisa. Um detalhe aqui. Quando eu for fazer meu ponto caseado, eu não posso chegar muito junto aqui. Porque nós estamos trabalhando, vamos fazer pra criança. Se prender, a criança não vai saber soltar, vai ter problema. Então, o que que você faz? Você vem, ó. Pouquinho antes. Olha. Pouquinho antes. Viu? E... E puxa. E aí, você vai fazendo o seu caseadinho, ó. Você vai pegar aqui, pequenininho, um caseado bonitinho, ó. Vem, vai passar a linha por debaixo da agulha e vai subir. Isso, você vai fazer todo em volta dele, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó, eu já deixei a linha no arco. Quando eu venho aqui, ó. Ó. Quando eu vir aqui, eu passo por dentro, automaticamente por dentro da linha. Eu não preciso de passar, ó. Tá vendo, ó? Já deixo aqui, ó. Tá vendo o arquinho? Eu venho aqui, ó. Faz e sobe. Ó. Agora, nós vamos fazendo aqui, ó. Eu venho nesse pedaço aqui. Olha, eu peguei aqui, tô pegando logo depois da emenda do finalzinho do zíper, tá? Subi. Passo a linha, né? Fiz aqui. Ó. Agora, eu vou fechar aqui, ó. Pequenininho, bonitinho. Eu venho aqui, ó. Pegando um pedaço do zíper. Aqui atrás, ó. Eu pego o zíper aqui e pego um pedacinho dele do outro lado. Tá vendo? Ó, e venho aqui, ó. Vou fazer essa parte. Agora, eu venho, faço esse lado de cá, ó. Aqui, ó. Peguei aqui e venho aqui. Certo? Ó. Aqui em cima. Ó. Eu vou fazendo ponto caseado, normalmente. Só que ele vai ficando bem juntinho aqui nessa ponta. E agora, eu venho aqui, ó. Prendo no de cá. Ó. Vem aqui, prendo. Então, eu preciso de prender bem direitinho essa parte aqui. Ó. Agora, eu venho aqui nesse mesmo buraquinho. A minha linha, a minha agulha é bem grande, mas dá pra gente fazer, ó. Venho aqui. Aqui, dentro. E eu não vou sair aqui. Eu vou sair aqui dentro, ó. Ó. Aqui. Porque eu não vou pegar o zíper aqui. Eu vou fazer meu acabamento todo embaixo do zíper. Bom, agora, eu nem preciso dar um nó aqui, ó. Eu venho no mesmo lugar que eu parei, ó. Venho por dentro, ó. E vou sair aqui juntinho, ó. Certo? Porque é aqui que a minha linha ia ficar, ó. Ó. Eu vou deixar aqui um pedaço grandinho. Vou dar um nozinho aqui, ó. Agora, a gente continua como se estivesse fazendo normalmente, ó. Vou continuar aqui. Né? Se você quiser abrir o zíper todo pra você trabalhar, não tem problema. Pode abrir. Aqui é o que fica mais fácil. Ó. Eu pego tudo, venho aqui. Tá vendo que legal? E esse material todo que eu tô usando, vocês vão encontrar aqui na selga. Os gabaritos da Wicker About, os botões da Wicker About, tudo vocês encontram aqui. Olha, agora aqui nós estamos chegando no final, olha. Eu acabei aqui, ó. Tá vendo? Tem uma voltinha. Eu vou pegar essa última que eu fiz aqui, ó. Vou entrar aqui, eu vou puxar. Olha aqui. Eu fiz o acabamento. Vou lá embaixo. Lembrando que eu não vou terminar aqui, eu vou terminar aqui dentro, ó. Isso. Olha, vê se você não soltou lá, tá? E aqui, ó, você vai fazer um nozinho no próprio tecido. Ó, aqui por cima, você faz o seu acabamento, ó. Pega, puxou, faz um nozinho, tá tudo certo. Viram? Olha como é que ele fica ao avesso, fica todo certinho. E o direito também, ó. Agora, eu vou dobrar aqui, ó. E vou costurar aqui em volta. O nosso nó, ele vai ficar escondidinho por aqui, ó. Ó, eu peguei aqui dentro, ó. Eu deixei o rosa, peguei só esses dois, ó. Então, eu venho, coloco o nozinho aqui, ó. E agora, eu vou fazer o caseadinho. Só que o caseadinho eu vou fazer os dois juntos, tá bom? Ó, vou pegar aqui. E agora, aqui, você tem que fazer uma coisa bem legal pra fazer esse acabamento bonitinho, ó. Tá vendo? E aí, você vai fazendo, vai costurando. Tem que observar, você tá pegando tudo junto, olha. Tá vendo? Ó, já deixa o arco aqui. Eu não tenho preocupação de pegar, colocar a linha por debaixo, ele já vem normalmente. E você vai costurando, fazendo, ó. Tá vendo que legal? E vocês podem fazer várias estampas, podem fazer um aplique aqui, bem legal. Colocar o nome da sua menina ou do menino. Tem que observar se você tá pegando todas as partes. Porque se você deixar um pedacinho sem, vai ficar... Você não prende, né? E vai ficar, não fica legal. E vou fazer agora a ponta, ó. Eu vou pegar aqui, ó, no meio. Venho aqui e faço... Opa, aquele entrou aqui. E faço essa beiradinha, ó. Tá vendo? Bem legalzinho aqui, ó. Eu vou fazer esse acabamento aqui, ó. Vira aqui. E vou fazer meu acabamento aqui dentro. Tá vendo? Ó, eu vou puxar um pouquinho e prendo ela aqui, ó. Qualquer lugarzinho aqui que eu prender, não tem problema. É só pra fazer o nozinho, pra linha não ficar solta, né? E aí, tá pronta. Pra enfeitar mais um pouquinho, o que que nós vamos fazer? Vamos pegando a squeeze. Vamos colocar um brilhozinho nela, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer relevo, porque senão vai ficar feio. Nosso tecido é lindo, ó. Se eu fizer um relevo aqui, eu vou acabar com o trabalho. Então, eu só vou sujar, que eu chamo de sujar, ó. Ela fica retinha e eu aperto bem pouquinho, ó. Eu só faço o brilhozinho, ó. Tá vendo? Não tem relevo aqui. Ela só vai ficar, ó. Só o brilho disfarçado. Tá vendo aqui, ó? No chapéuzinho dela. Ó, não tem relevo. É só sujinho. Isso aqui é uma florzinha pra ficar aqui no zíper, olha. Você vai encaixar aqui, ó. Você vai pegar aqui, vai colocar nessa parte aqui, ó. Entrou aqui, ó. E ele vai encaixar aqui. E aí, fica o seu zíper, olha. Que legal. Tá vendo? Fica com a florzinha. Olha que show. Tá vendo? E aí, tá pronta a nossa bolsinha. Gostaram? Pois é. Então, venham aqui comprar todos os gabaritos da Weaker About, pra vocês fazerem coisas maravilhosas. Até a próxima dica. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.